O rei, né? Olha o meu parceiro, anda aí nos teclados Desce a sucesso, meu irmão Põe a paz, que a beleza, pá Fui no morro, tava amado, sem danada E todo mundo dançando, mali, mali O rei pegou uma novinha no canto Saiu rasgando, saiu no meio-de Com os piloto, sem o rio, com o chichado No agarrado, o rei lhe dizia assim Sul, tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tá boninha, né? Vem pro rei, vem Tu quer o rei, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tá boninha, né? Vem pro rei, vem Tu quer o rei, porque sabe o que é que tem Alô, Carolina Isso é pisa de luxo, eu vivo no parque da Beluiz E aqui é o seguinte Quem sabe que eu sei que não sabe se vai rolar Alô, campeão, aceitação Eu passei DJ, eu sou pai, estou junto Alô, Cristal, Cardoso Paz da sua vareira do Nordeste Fui no morro, tava amado, seus anéis, né? Vem pro rei, vem Eu quero ver com quem sabe o que é que tem Estourou, meu filho É sucesso Eu quero o rei, né? Vem pro rei, vem Eu vivo, eu vivo É um pesadinho de luxo E a outra é o seu marco Quem sabe dança Quem não sabe se balança Vem pro rei, vem pro rei, vem pro rei Obrigado.